J-Tekers, coisa simples hoje, mas de muito boa qualidade, esse daqui é o fone DP20 da Lenovo, eu vou deixar o unboxing rapidinho pra vocês e já já eu tô de volta com minhas impressões. Gente, o unboxing dele vai ser super rápido mesmo, não tem muito o que mostrar, mas eu não posso negar que eu já tinha aberto anteriormente, por conta dele já tá num outro pacote que eu acabei aproveitando a viagem e fui no embalo e abri tudo. E a única diferença é que ele tava lacrado certinho, eu só reenrolei aqui pra guardar, então só veio o fone dentro da caixinha e o manual todo em chinês que não adianta muita coisa, né? As características eu vou colocar aí na tela pra vocês verem, mas tá aqui o fone. Legalzinho esse detalhe aqui de prata Bem feitinho, e aqui só esse detalhe em L, o conector. E aqui tá o microfone dele, com os botões. Como eu falei que eu ia deixar, estão aí então as características dele, qualquer coisa é só pausar aí o vídeo, e ele não tem nada demais assim, mas ele tem algumas características que me chamaram bastante atenção, que eu acabei falando até no unboxing, é esse L aqui do conector, e isso vai fazer durar provavelmente muito mais tempo, porque aqueles conectores Os botões tradicionais com o tempo acabam amassando aqui e podem acabar dando algum problema. Os botões dele aqui são mais sensíveis do que o comum, do que eu já tinha experiência, mas mesmo assim você consegue ouvir o clique. Bem mais fácil de se apertar, mas ao mesmo tempo, dão essa impressão de que o clique tá sendo feito. E essa parte de trás aqui eu achei bem legal, dá uma sensação de ser um pouco mais premium, esse acabamento aqui. Vou fazer um teste rapidinho, só pra vocês terem noção agora. Eu deixei uma música aqui tocando, e do médio eu vou alterar pro máximo. Então, particularmente eu achei muito boa a qualidade, e se eu pudesse reclamar de alguma coisa, seria principalmente essa curvatura, não sei se vai ser tão fácil tirar, porque isso aqui é por conta da embalagem. Talvez com o tempo isso saia, e infelizmente a cor branca vai tender a ficar amarela com o tempo. Mas fora isso, eu super recomendo, ele custou aproximadamente uns R$23,00. E é isso aí, se você curtiu o vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação, e compartilhe. Valeu!